Deixa eu olhar! Pega a língua dele, pega a língua dele, pega! Pega a língua dele, pega, pega! Nariz, peguei o nariz, dá! Olha o nariz, olha! Tenta furar até o olho, né, Gachinha? Olha aqui, faz carinho na barriga, peraízinho! Olha, vai aí, pula o olho! Pula! Pula! Assim, ó! Isara pulava! Pois, eu cheguei, Isara tava com o rosto todo o bem!